Lá atrás de informações para o 7 Segundos Arapiraca, finalzinho da tarde desta segunda-feira, já são 19 de dezembro, eu me encontro aqui na Vila São José, também na antiga Lagoa do Rancho, onde aconteceu aqui um homicídio. As informações até o momento apuradas juntos, a Polícia Militar e Polícia Civil, de que três pessoas estavam aqui ao lado, em uma oficina, conversando com o proprietário desse estabelecimento, quando chegaram dois indivíduos em uma moto Honda modelo pop, um deles desceu e efetou diversos disparos de arma de fogo em direção aos três jovens, às três pessoas. Uma delas identificada como Albanides Neres, que prestava serviço em uma empresa terceirizada no presídio do Agreste, esse acabou falecendo aqui no local, bastante ferido, com diversos disparos de arma de fogo. Outra unidade de emergência do Agreste, mas infelizmente, não resistiu aos ferimentos e também morreu, dando um saldo aí de duas mortes nesse atentado. Estou com as informações que recebi aqui, junto à Polícia Civil, que já começa a investigar esse crime. As pessoas, as três pessoas eram conhecidas, estavam conversando, quando esses dois indivíduos se aproximaram e aí um deles desceu e começou a efetuar diversos disparos de arma de fogo. Essa vítima que não resistiu, entrou em óbito aqui na Vila São José. O agente, ele tentou correr, mas foi perseguido em seguida, antes dos indivíduos ir embora, e efetuaram diversos disparos de arma de fogo. No local aqui, até o momento, não foi encontrado cápsula de arma de fogo, dando um indício aí que eles poderiam estar usando aí revólver calibre 38 ou nesse segmento. A polícia segue investigando, já estão por aqui toda a equipe da Polícia, da Delegacia de Homicídios, também fazendo os primeiros levantamentos, buscando câmara de segurança para ver se chega aí na identificação desses indivíduos que estão foragidos e a polícia segue fazendo rondas pela região. Aqui da Vila São José, Rogério Nascimento, para os 7 segundos, Arapiraca.